Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meio Lua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje, Alanios Scouter, sabe aquele do Vegeta que analisa o poder? Ah, rapaz, olha aí, eu não ia pegar essa referência, nunca. É mais de 8 mil! Pois é, rapaz, eu estou aqui com o meu querido Alanios, já com o seu aparelho para poder medir poderes, porque é justamente disso que nós vamos falar neste vídeo de hoje. Vamos conversar aqui, cara, sobre todos os poderes e do que é capaz o nosso grande e poderoso Scorpion, rapaz. O Hell Spawn aí, muito conhecido por ter sido revivido pelo nosso querido Quan Chi na história, que deu a ele habilidades sobrenaturais, fazendo ele ficar forte pra caramba. A gente vai comentar sobre cada um dos poderes dele aqui, desde o início, no Mortal Kombat 1, até agora que ele demonstrou pra gente, entendeu? Então vai ser bem legal, a gente pretende fazer isso com outros personagens também. E essa pauta foi motivada justamente por conta daquele vídeo que a gente fez das 6 perguntas não respondidas, e nós levantamos aquela questão de poderes ali, do porquê que o Scorpion Sub-Zero não estava no barco e tudo mais. Então a gente vai levantar certos pontos aí mais pra frente. Mas antes de continuar, você já sabe muito bem, né? Deixa aquele likezinho aqui embaixo, se inscreve aí no canal, e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativam aí, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, que é o meiolô.net, e também a nossa plataforma roxa de lives, cara. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado pra vocês. Então vamos lá, meu querido Alanius, começando a falar deste cara do inferno, meu querido Quentinho aí. Porque a primeira habilidade que nós temos que comentar é bastante clássica, todo mundo conhece aí, e veio junto do seu famoso Get Over Here, que é o uso da kunai, cara. O Scorpion, ele é um grande ninja, né? Como já diria o Sub-Zero, Scorpion é um ninja, eu sou um linco aí. A primeira habilidade que todo mundo conhece dele é a habilidade que ele tem com a kunai, que no filme dos anos 90 foi mostrado, é como uma cobra, que não é. Uma serpente muito zoada aí, pelo amor de Deus, eu não acredito que eles fizeram isso, mano. Que é o que dá a grande característica icônica dele, que é o famoso Get Over Here. O que é interessante no uso dessa kunai do Scorpion aí, é porque ela não é uma habilidade sobrenatural. Essa é uma habilidade que ele adquiriu com treino mesmo, no estilo de luta que ele masterizou, que ele passou pra frente ali para os Shirai Ryu, e de acordo com a nossa fonte aqui, que é o Book of Souls, que a gente tá pegando como referência pra essas habilidades, diz aqui que ele é mestre em ninjutsu, cara. Então, além das kunais, ele conta também com a utilização de duas espadas, ou katana, se vocês preferirem aí, pra poder dar uma fatiada linda e deliciosa nos seus inimigos também, né, Luiz? Pra ser mais preciso, né, a questão do ninjutsu em si, é muito interessante porque o ninjutsu por si só, ele é um conjunto de várias habilidades. Você é treinado em técnicas de combate corpo a corpo, você é treinado em técnicas de ilusão, você é treinado em técnicas de arremesso, tá? E ilusão não é genjutsu, igual vocês verem no Naruto, não. É a habilidade de você trair a atenção do oponente pra um lado, e fazer coisas de uma forma, quando ele não vai perceber o que você tá fazendo. E várias outras técnicas de sobrevivência, como camuflagem e tudo mais. Então, o ninjutsu, ele é absurdamente completo, né? Outras habilidades que ele também domina ali, né, o pigua e moifá, são artes marciais chinesas, e o Hapkido, uma arte marcial coreana, treinada pelo exército coreano, diga-se de passagem. A questão das espadas dele, né, pra ser bem preciso ali, essa espada mais curta, né, conhecida também como ninja-to, é uma espada mais reta, utilizada pra combate, que, da mesma forma que o Scorpion não usa ela tanto assim em combate, no Mortal Kombat 11 ele tem uma katana do lado, né, na cintura, mas o ninja, ele usava muito menos a espada do que de costume, porque o objetivo dele era matar de forma rápida e tudo mais, e a espada era só o último caso, quando não tem mais o que fazer. E sabendo que o Scorpion é um morto vivo, né, porque ele foi assassinado e voltou à vida como um espectro do nosso querido Konchi. Até então, ele não tinha nenhum tipo de habilidade sobrenatural, era basicamente tudo isso de habilidade que nós comentamos sobre o personagem aí, e não é pouco, entendeu? O cara já era uma máquina. Exatamente, o cara já era uma máquina, um mestre em artes marciais aí, não era à toa que ele era o líder do clã dele também, e ainda batia de frente ali com os Lin Kueis, a rivalidade deles a gente sempre soube que era muito grande. E daí, cara, quando ele voltou com o espectro, conferiu-se a ele ali algumas habilidades sobrenaturais, algumas não, né, muitas, porque, vou falar com você, a primeira aqui que a gente vai comentar, mano, a gente sabe que, como ele veio do inferno, ele tem o poder de manipular esse fogo do inferno de diversas maneiras, então, a gente vê isso aparecendo nos jogos também, quando ele sumona esse fogo do inferno embaixo do oponente ali, entendeu? Então ele tem essa capacidade de pegar o fogo lá em Netherrealm, e fazer ele sair diretamente no oponente, cara. Exatamente. As habilidades que a gente viu dele utilizando o fogo do inferno, ele também tem a habilidade de colocar esse fogo no próprio corpo, para que o oponente se queime caso encoste nele, e, além disso, ele é capaz de gerar bolas de fogo para arremessar nos oponentes também. Isso daí, sem levar em consideração a habilidade que ele adquire de se teletransportar sumindo aí numa grande chama, né, que muitas vezes ele faz isso e volta com o pé pegando fogo. Exatamente, cara. É muito foda essa parte de manipulação do fogo do inferno que ele tem, porque a gente vê em exemplos, assim, até um pouco maiores, nas HQs do Mortal Kombat X, principalmente, como ele consegue transformar esse fogo de diversas maneiras, entendeu? Como o Alanis falou, ele pode teleportar e já vir com o fogo no pé. A gente vê nas HQs, por exemplo, quando ele taca a kunai dele lá e pega o sural e volta com ele, ele dá um soco de fogo na cabeça do caboclo, entendeu? Ele manipulou a chama do fogo do inferno ali para deixar o soco dele mais poderoso. E vamos lembrar aqui que não é um fogo comum que a gente coloca no fogão de casa, a gente coloca em lenha, esse tipo de coisa. É o fogo do inferno, cara. O negócio é ainda mais forte do que um fogo comum, entende? E ele consegue formar esse fogo também nos seus pés em um ataque que a gente conhece dos jogos também, que é aquele backflip. Você lembra, Alanis, que ele vai para frente e meio que dá um mortal para trás, assim, com a pesada com os dois pés no oponente, com os pés pegando fogo. É uma outra forma de manipulação que ele tem. Explorando ainda mais a habilidade que ele tem de não só manipular esse fogo, mas também manipular o próprio corpo, transformando o corpo em chamas e sumindo em um lugar e aparecendo no outro. A gente vê ele fazendo isso enquanto ele luta com os robôs, na verdade, os tecunins, vamos falar assim, no Mortal Kombat 11, quando eles estão invadindo a base, né? E aí você vê o Scorpion sumindo numa grande chama e aparecendo de novo, já batendo nos caras ali. A gente vê ele utilizando arremessos aéreos. Então, isso torna ele muito mais letal, porque ele consegue estar em diversos lugares numa fração de tempo muito curta. Isso dá a ele, como a gente já viu, a possibilidade de ele derrubar vários inimigos numa fração muito pequena de tempo aí, sem fazer muito esforço, né? Quer ver uma demonstração ainda maior de que o teleporte do Scorpion é uma das maiores habilidades que ele tem? No Scorpion's Revenge, que é a animação que eles soltaram aí recentemente, a gente pode ver de maneira extrema ele fazendo uso desse teleporte. O tempo inteiro, até na luta contra o Conchi, cara, no final do filme ali, desculpa quem não viu, mas tá no trailer também isso? Ele utiliza esse negócio de uma forma que a gente pensa assim, meu Deus do céu, se o cara não for muito treinado e tentar prever a aproximação do Scorpion, ele vai tomar tranquilamente, cara. Aqueles robôs lá mesmo, os Tekunins do Mortal Kombat 11, não tiveram a mínima chance, bicho. Sub-Zero só falou com eles lá, ó, acaba com a galera ali rapidinho, ele já tinha terminado com o quê? Uns 4, 5 robôs ali de uma vez só. Essa é uma das habilidades que deixa o Scorpion bastante poderoso, cara, que é bem complicado enfrentar em combate. E se já não fosse suficiente isso daí, Alanios, nós também temos aqui outras habilidades como controle de demônios de nível mais baixo no inferno, entendeu? Mais fracos e tudo. A gente vê no Mortal Kombat X ele fazendo isso, quando ele invoca demônios pra poder segurar os pés do cara lá pra gente poder bater. Ele invoca um demônio também que dá uma voadora por cima, um outro também que vem por trás do oponente e dá uma porrada também. Então, além de manipular o fogo do inferno, a sua vontade se teletransportar pra tudo que é lugar que ele quiser, ele ainda pode controlar demônios de baixa escalão do inferno, cara. Olha isso, mano. O único registro que a gente tem de derrota do Scorpion foi pro Sub-Zero Bihan enquanto ele era vivo. A gente não tem nenhum registro oficial, por enquanto, de alguém que matou o Scorpion depois que ele voltou como espectro. Inclusive, todas as vezes que ele foi derrotado, ele voltou. Que também é uma habilidade dele como espectro, cara. Se vocês se lembrarem bem aí nas HQs, o Havik manda o Scorpion pro inferno. No momento lá que ele está com o Takeda, que eles estão conversando com o Shujinko e tudo mais, e o Shujinko mostra que está possuído também pelo Código de Sangue e o Havik se revela como sendo o clérigo negro que a gente conhece, ele dá um soco no peito do Scorpion ali e faz um rumbo no peito do cara, entendeu? Ele acaba indo pra vala. A gente vê mais pra frente que ele confronta a sua parte maligna, vence e depois volta novamente pra poder salvar o Takeda porque ele dá uma puxada na jaca do Havik também. Então, cara, essa é mais uma habilidade que a gente tem do Scorpion. Inclusive, isso acontece também, Eulandes, no Scorpion's Revenge, né, cara? Exatamente. Ele cai de costas naquela estaca e a gente percebe depois da luta contra o Quan Chi o rombo que fica ali no abdômen dele que, por sinal, tá fechado já. O cara, além de tudo, tem um fator de regeneração igual ao do Wolverine. Pois é, cara. Então, assim, o Scorpion, ele é um cara extremamente poderoso, sabe, na franquia Mortal Kombat aí. Ele tem diversas habilidades que tornam ele um dos caras mais letais da franquia, não tem como. E é por todas essas habilidades e por todas as capacidades do Scorpion, exatamente pelo registro dele ter sido vencido oficialmente ali só pelo Sub-Zero, né, no combate enquanto vivo, que a gente fica tão indignado com aquela ceninha do veneno da Divora. Pois é, cara. Aquilo ali não dá pra engolir. Aquilo ali, tá certo. A gente viu que ele foi envenenado, ele foi pego desprevenido porque ele tava distraído com outra coisa, mas é algo que é muito difícil de engolir porque a gente já viu coisas piores acontecendo com ele e ele sobreviveu e tal. Então, é bem estranho a questão ali do veneno da Divora. Pois é, e outra coisa também, ele poderia ter feito diversas coisas ali, colocado o corpo em chamas pra poder queimar Divora porque ele tem essa habilidade, ele poderia ter se teletransportado, poderia ter trago o seu espectro à tona, feito aquele caveirão lá assim e queimado ela na frente mesmo ali, entendeu? Que a gente sabe que ele faz isso também, é uma outra habilidade que a gente esqueceu de comentar. Tem diversas formas que ele poderia ter se safado daquela morte ali. Isso dali foi script. Puro e simples. Não tem outra explicação, mano. Então, meus amigos, agora a gente passa a palavra para você aí, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam desse apanhado geral que nós fizemos aqui, trazendo todas as habilidades do Scorpion pra vocês, entendeu? Comentando aqui momentos-chave dentro da franquia que ele nos trouxe essa demonstração tamanha de poder que ele tem. E agora a gente quer saber de vocês aí, se vocês curtiram o vídeo, se faltou alguma coisa aqui de habilidade que a gente não comentou, que vocês acham que precisaria poder complementar. E não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Então nós ficamos por aqui, um beijo. Gostou, seu dos molhado, bopinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais. Get over here. tchau. Se inscreva no canal.